São um ctrl-c, ctrl-b, da mesma molécula que você está trabalhando. E ela vai se alinhando, tipo em forma empilhada mesmo. A molécula de sal, por exemplo, ela tem esse formato quadrado. Se você deixar o sal secar num copo d'água, no fim da tarde, você vai ver alguns cubinhos. Quem já viu um cristal aqui, vai perceber que eles possuem certos cortes, em certas inclinações. A inclinação que você pode fazer o corte, a gente está falando aí do comendador, que é cristal. Os cortes que você pode fazer num cristal, tem a ver com a molécula que está formando esse cristal. Então, o diamante que você consegue fazer, aqueles cortes todos bonitos, porque é a molécula do diamante que possui vários ângulos. Entende? O sal, você já não consegue fazer alguma coisa tão bonita, porque ele só tem dois ângulos. É esse e esse. Então, ele quebra mais fácil. Entendeu? Mas, quando você vê um cristal formado bruto, você começa a perceber como é que a estrutura dele interna, pelos cortes que ele possui naturalmente. Tá legal? Basicamente, é o seguinte. Os elétrons vão estar pulando para lá e para cá. No que eles pulam para lá e para cá, eles também vão excitar esses núcleos, essas moléculas que estão fixas, presas umas às outras. E aí, elas começam a vibrar também. Entende? E aí, a ideia é simples. Quando eu começo a vibrar, eu começo a dar mais energia. E quando você dá mais energia com o cristal, ele começa a crescer de tamanho. É igual o caso do concreto. E quando tem muita, pode dizer, muita emoção do sol e tal, aí ele se dilata. É, ele se dilata. E qual é o problema que pode acontecer? Ele pode rachar. Por isso que eles fazem separações. Exato. Essa foto que tem aqui no livro de vocês é uma foto muito rara. Eu, eu te juro, toda estação que eu paro da Supervia, eu tento achar isso. Que é essa diferença dos dois trilhos. Essa diferença tem que ser feita, porque no inverno o trilho vai se contrair e no verão ele vai dilatar. Vai lá, vai lá. Essa foto é muito rara, eu não consigo achar isso no Supervia. Eu acho que eles não colocam nas plataformas. Devemos botar no meio do caminho. Entende? Aí a gente não consegue ver. Mas uma maneira de você perceber no nosso dia a dia, também é, nos dias de inverno, as... Ah, os cargos de energia. Os cargos de energia, principalmente esses que são de alta tensão aqui de uma doerra, eles possuem, quando eles estão contraídos no inverno, eles vão ter uma barriga bem menor. Eles vão estar mais esticados, porque diminuiu o tamanho deles. Agora, no calor, no verão, como eles dilatam, o comprimento deles aumenta e aí eles formam uma barriga maior. Entendeu? Se você for um fotógrafo e tirar foto no antes e depois, você vai observar esse tipo de coisa. Mas esse tipo de coisa é muito pequeno. Percebe? Olha só. Olha só o pedacinho que é. Essas variações são muito pequenas. O que acontece no... Qual o problema dos exercícios de dilatação? O problema é o seguinte. Eu tenho que tacar uma fórmula para vocês. Por que eu taco... Toda vez que alguém taca uma fórmula para vocês sem explicar de onde que ela veio, é porque essa fórmula veio da experiência, de um experimento. E aí a fórmula é exatamente essa. A variação linear, ela é proporcional ao comprimento inicial, proporcional ao coeficiente de dilatação linear e proporcional à diferença de temperatura. Isso aqui, gente, não tem como eu demonstrar. Isso veio da experiência. Olha lá. Atenção que vocês estão crescendo. Essa parte é importante. Isso aí a pessoa esquece muito. Qual a problemática dessa fórmula? Ela é uma das poucas fórmulas de física em que tem duas variáveis. Por exemplo, eu desenho aqui uma ponte. Eu tenho uma ponte que tem um pé desse tamanho e um pé desse tamanho. Essa fonte está sustentada por essas duas vigas, essas duas pilastras de ferro. A gente, na nossa cabeça, pensa assim, quando eu aumentar a temperatura, essas duas vigas vão aumentar igualmente. Esse é o primeiro erro que a gente comete, porque é a nossa cabeça, de pensar linearmente. A gente acha que a variação do comprimento de alguma coisa só vai depender da temperatura que está mudando. Aí você fala, se essa daqui aumentou de temperatura igual a essa, então vão aumentar juntos. Você vai errar. Porque existe uma segunda variável, que é essa daqui. que é o comprimento inicial. Essa pilastra, só porque é menor, vai possuir um deslocamento menor do que essa que é maior. Vou exagerar aqui para vocês verem o que acontece. Entende o que eu estou tentando passar para vocês? Apesar da variação de calor ser a mesma. A variação de temperatura ser a mesma. Entendeu? Aí o que vai acontecer numa ponte dessa? Essa vida que vai aumentar bem mais, vai começar a pressionar a estrada lá em cima. E aí vai começar a ter corrosão, a ter rachadura. Entende? Então, a pessoa que trabalha com esse tipo de engenharia, ela tem que saber os materiais que ela vai trabalhar. E saber o quanto de elasticidade tem que ter a coisa. O material também varia, né? Porque tem material que se dilata mais do que o outro. Exato. Exato. Mas eu queria deixar isso bem claro, porque em geral a gente esquece. Mas o tamanho daquilo que está sendo dilatado vai influenciar na resposta final. Beleza? Então, gente. Vamos tentar fazer os exercícios. Ah não, ele já pulou direto. Ah, eu falo aqui, isso aqui eu compilo. É... Ele vai falar aqui da seguinte coisa. Vocês nunca acharam estranho quando vocês aprenderam no segundo lugar? Essa informação aqui... Aqui, é... Isso aqui seria dilatação linear. E aqui, dilatação superficial. Você nunca reparou isso aqui? Quando a gente coloca... A gente sempre coloca um quadrado metálico e eu vou esquentar esse quadrado e esse quadrado vai a metade tamanho. Vou fazer um negócio aqui só para mostrar para vocês. Eu estou exagerando esse aumento linear nesse lado e nesse lado para poder exagerar e ver o aumento superficial. Mas, na verdade, esses aumentos... Vou botar aqui rasturado. Esses aumentos são mínimos. Não dá para a gente ver direito. Não dá para desenhar direito. Entende? Você nunca reparou que quando a gente dá o coeficiente de dilatação superficial existe uma relação, quem lembra, que é duas vezes alta? Nunca reparou isso? Pô, para para pensar. O negócio é linear e vem uma relação simples dessa com o outro que é superficial. A ideia vem daqui, gente. Olha para esse... Deixa eu ver se eu for o peito. Olha para esse lado. A gente usa... Geralmente a gente usa essa letra L, que vem de... vem de line, em inglês. Entende? Mas eu poderia dar qualquer outra letra. Eu poderia, por exemplo, falar... Aqui na horizontal eu posso chamar de x inicial, esse tamanho aqui, e posso chamar isso aqui de delta x. eu posso fazer isso? A mesma coisa eu posso fazer aqui. Eu posso chamar isso aqui de y inicial, e isso aqui chamar de delta y. Olha, o que é delta x, o que é delta y? vai ser esta fórmula de dilatação. Falta. O delta x, vai ser a variação ou vai ser o total? Então, percebe que eu só estou falando da variação? Por quê? Vocês vão ver no livro de vocês duas formas. Uma para a variação e a outra para o total. O que é que eu falo para vocês? Lembrem aquilo que é mais importante. O mais importante é sempre as dilatações. O total, como é que você vai lembrar? Você lembra sabendo geometria. O total vai ser sempre isso. Se eu quiser saber o lado total ou o lado final, se eu quiser falar assim, basta eu pegar o lado inicial, que geralmente ele dá, mais sua variação. essa é a fórmula que vocês têm que lembrar. Não sobrecarrega a cabeça de vocês com várias formas. No livro de vocês vai estar assim. Ah, mas existe essa outra forma. Se você substituir delta L aqui, você vai ter isso aqui. L0 mais L0 alfa delta T. Aí o livro bota em evidência o L0 e te dá uma outra, uma nova forma para decorar. O que eu estou tentando passar para vocês é não decorem essa fórmula. Lembrem de onde que ela veio. Ela é simplesmente um lado que ele vai dar no exercício somado com uma dilatação que é sua obrigação calcular. E é sua obrigação lembrar essa fórmula. E por que é uma obrigação lembrar essa fórmula? Porque ela é uma fórmula experimental. Não foi demonstrada. Entende? E o que você faz para lembrar ela? ela depende de duas variáveis e uma constante. Entende? Variável temperatura e variável comprimento inicial. Tá bom? Olha só, vamos voltar aqui. Como é que se calcula a área de um quadrado? Não é lado vezes lado? Retângulo. Aqui eu estou pensando em retângulo. Ora, qual que é o lado final? O lado... A área final, ela é... Cadê? O lado Y vezes o lado X. Usando a pergunta quanto que é o lado Y e o lado X? É o comprimento inicial mais sua dilatação. Olha aqui. Y é Y0 mais delta Y. Entende? Eu não precisei decorar esta forma. Basta você lembrar a matemática, o álgebra. Quanto que é X? Eu vou ter aqui X0 mais delta X. E agora você faz multiplicação de produto como você já conhece. eu vou ter X0 Y0 com X0 e X0. Eu vou ter esse com esse Y0 delta X. E esse com esse Cadê? X0 delta Y. E aí para finalizar eu tenho delta Y com delta X. delta Y e delta X. Olha que legal. Olha, pegar o lado inicial vezes o lado inicial é eu fazer simplesmente a área inicial. Não é? Não é isso? Sim. Aqui eu estou trabalhando com o lado inicial e dilatação. Qual que é a fórmula da dilatação? é essa daqui. Onde eu chamei de X onde eu chamei de L você substitui X. Onde eu chamei de L você substitui Y. E trabalha aqui. Olha só o que eu vou achar. Que legal. É isso. Já acabou tudo? não, gente. Vamos falar mais um pouquinho. Deixa eu terminar essa aqui. Caraca, são 1,5 isso? Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Deixa eu terminar isso aqui, tá bom? Olha só. Y0 delta X vai ser X0 alfa delta P. Aqui vai ser X0 aqui vai ser X0 Y0 alfa delta P. E aqui vai continuar delta Y delta X. Olha que interessante. Tá vendo que esse número se repetiu? é exatamente o número que calcula a área inicial. Ele tá se repetindo aqui e aqui. E olha só que interessante. Ele tá se repetindo duas vezes. Olha só o que acontece. Isso aqui é a área mais duas vezes a área inicial alfa delta P mais delta Y delta X. Esse dois foi, fala. ali você tem alfa delta P mais alfa delta T. Olha, aqui ou aqui? Não, olha. Y0 X0 alfa delta T mais aí tem X0 Y0 alfa delta T. Você já falou que o alfa delta T foi um alto. Aqui e aqui? Isso aqui é igual a isso? Não, a gente tá falando alfa delta T depois que o molha te deram você deixou dois aqui. Obrigada. Então, alfa delta T a alfa delta T eles estão somando então são dois alfa delta T é, isso mas isso aqui tudo é um produto entendeu? Eu posso colocar o do do alfa é porque eu posso fazer assim, ó senão você vai me complicar. Não, isso aqui tudo é um produto eu posso colocar o produto posso botar o dois do lado do alfa aí o que que a gente na física faz? Chama esse dois alfa de um outro de uma outra letra letra grega qualquer beta tá entendendo onde quero chegar? E aí olha só deixa eu apagar aqui porque tem espaço aí eu só não quero chegar eu tô chegando que a área dilatada total ela é a área inicial dilatada mais o delta a da a a dilatação superficial total e aí qual que vai ser a fórmula que vocês tem que lembrar? é a fórmula de dilatação superficial que vai ser proporcional a área vezes beta vezes delta tempo percebe que a fórmula se manteve no mesmo rosto? a única coisa que tá mudando é que eu não tô mais usando L de linha de line eu tô usando A de área ou seja a fórmula vai ser a mesma você vai ter um crescimento superficial que depende da temperatura e depende da área inicial tá sacando? pequena e aí de onde que veio o B que B você tem que lembrar que é 2A veio dessa aqui veio dessa pontinha aqui boba na verdade se você quiser lembrar os dois na verdade são essas duas parcelas essa parcela é igual a essa então fica um 2 aí você vai me dizer pô professor mas essa terceira parcela que você não tá falando essa parcela na verdade é a dilatação da pontinha do quadrado ela é desprezível aí a gente na física a gente fala que isso aqui é praticamente zero e expul isso da conta beleza? pode ficar aqui é tudo é se eu fosse me desprezo de quatro anos eu consegui fazer algumas dessas questões eu posso então você vai comentar se eu conseguir tratar o trabalho tá aqui mesmo tá ótimo alguém quer perguntar algum exercício pode me perguntar gente me procure olha só eu entrei em vários grupos de Enem isso é uma boa dica